Ah, mas esse vídeo tá muito especial! No vídeo de hoje a gente vai levar vocês pra um lugar incrível, sensacional, onde eles resgatam elefantes. Não só elefantes, como muitos animais aqui, a gente já viu búfalo, gatos e também cachorros. Tem vários cães aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês. Já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog de viagem, dicas de viagem e já dá o joinha no vídeo também. E agora a gente tá aqui esperando o nosso guia, a gente tá se preparando pra fazer o nosso tour de hoje, que é um tour de caminhada, pra gente observar os elefantes, as manadas, é só observar. Esse tour aqui não tem o intuito de você colocar a mão no elefante, de você lavar o elefante. Isso nem existe aqui, pelo menos no lugar onde a gente tá. Eles não lavam mais o elefante porque isso não é natural do elefante, né? Eles mesmos se lavam, se jogam na lama, se joga areia, igual eu vou mostrar aqui pra vocês o que eles estão fazendo. Enfim, então o tour de hoje é pra gente andar, olhar os elefantes ali, vivendo. É basicamente isso. Então é bem tranquilo o tour de hoje, a gente vai ter mais um também, que a gente vai andar bastante com eles, mas não é o caso de hoje. E aí a gente tá aqui se preparando, passando protetor solar, tomando um cafezinho, enquanto não começa o nosso tour. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tem vários elefantes na minha frente e eles são muito fofinhos. Tem muita gente trabalhando, tem voluntários aqui que ficam um dia, sete dias, tem vários tipos de programas. E aqui já começam, ó, os elefantes. Tá vendo? Vocês vão ver vários cães, a gente viu vários cães assim correndo. Ai, que bonitinho. É muito legal aqui, né? Pelo que a gente viu, a gente veio de van. Na van deles buscaram a gente, né? E aí eles... a gente andou uma hora e quinze, desde o nosso Airbnb até aqui. Então é um pouquinho afastado. E tem muita floresta também, então a gente vê que a gente tá no meio da montanha, sabe? É bem montanhoso aqui ao redor. Gente, sensacional. Ficaria com uma semana. Tem uma semana, né, pra fazer voluntariado, você paga dois mil bar. Falei errado, doze mil bar. Doze mil bar, que são dois mil reais. Aí você fica aqui. É claro que você é um voluntariado pago. Por quê? Porque, gente, elefante deve consumir dois mil reais de comida só em meia hora, né? Então é uma ajuda que você faz, né? Isso aqui é um... enfim, é um lugar de resgate. Eles precisam de dinheiro pra bancar esse tanto de elefante que eles têm aqui. E fica aqui sendo voluntariado, tem comida vegetariana aqui. Isso é excelente. A gente vai também almoçar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o bicho vegetariano que tem. Mas tem esse voluntariado assim, que assim, né? Começa a me coçar, eu amo. Tem um monte de voluntários aí trabalhando, parece muito legal. Muito legal. Parece ser sensacional. Eu amo voluntariado. Eu sempre fiz voluntariado. E... Vamos ver, né? Eu queria. Quem sabe um dia, né? Eu volto aqui e faço. Olha que legal. É, banana. É... Como é que fala? O caule da banana? Esses aqui são os snacks pros animais. São 300 quilos de comida por dia. 300 quilos. E olha aqui. Um elefante feito de arroz. Os lugares que eles compram esses alimentos são de pessoas locais pra ajudar as pessoas locais. Então nada mais justo, né? Isso é muito legal, né? Aqueles ali chegaram agora. Aí eles ficam um pouco isolados pra entender o que que tá acontecendo. Porque como eles são... Ai, gente. Eles são resgatados de maus tratos. Peraí. Muitos deles vêm com problemas mentais, sabe? Então... Porque eles estavam trabalhando, né? Enfim. Pra turista... É... E eles vêm com problemas... Hum? Não consigo, gente. Eu choro. Antes mesmo de a gente pensar... Quando o Felipe falou que a gente vinha aqui, eu comecei a chorar. Então vamos lá. Então eles vêm com esses problemas mentais. Então eles ficam isolados ali pra entender o que que tá acontecendo. Que isso é um lugar seguro pra eles. Sabe? Não é um lugar... É... Igual onde eles estavam. Que eles estavam sendo maltratados. Que eles estavam sendo usados pra turismo irresponsável, né? Os turistas que sobem camelo. Sobem neles, nos elefantes. A gente viu muito na Índia, né? Acontecendo. Ficam ali um pouco pra entender o que tá acontecendo. E aí sim eles vão ser socializados. Só que como muitos vêm aqui... É... Sozinhos. Né? De lugares diferentes. Não vêm com uma família, né? Ah, resgate de uma família. Então eles estão sozinhos. E ao longo do tempo eles vão se... Entrando em... Em amizades perdidas, assim, né? Digamos. E aí sim eles viram uma família. Então esses três aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eles são uma família. Sabe? Eles viram amigos ali. E se tornam uma família. Que lindo! Aqui, ó. Esses três. Tá vendo? Aqui os três. São agora uma família. Lá tem mais três que viraram uma família. Os búfalos a gente tem que tomar cuidado porque eles são agressivos. E aqueles lá... Os três que estão lá. Provavelmente eles vão entrar em algum grupinho e virar uma família. Que incrível. Amor, essa boquinha parece que ele tá rindo. Então aqui são 115 elefantes resgatados. 115 elefantes. Cara, é muito elefante. E todos eles são da Tailândia? Você descobriu? Vou descobrir isso, peraí. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha os sapatinhos. É igual a gente desenha as patinhas deles. Queria abraçar eles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo. Ai, ele é cego. Eu já falei. É, ele é cego. Ele falou que tem muitos cegos aqui. Ai, meu Deus. Cortou o coração. Ainda bem que eles estão aqui, né? Esse aqui, ele falou que a gente pode... Dar oi pra ele. Ele é cego. Ele se sente seguro quando você coloca a mão aqui. Nele. Uma, porque ele não vê. E quando eles veem, ele só consegue ver a lateral. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, que incrível. 65 anos. Ela tá aqui há 15 anos, né? Tá aqui há 15 anos. Que coisa mais linda. Só pra vocês entenderem mais ou menos como que é a pele deles. É tipo o cotovelo do Felipe. Cascudo. É tipo isso aqui. Ele tava falando que eles são marrons. Porque eles jogam lã pra proteger do sol. Tipo... Uma proteção. Uma proteção. Sunscreen. Natural. Por isso que também não... Eles não lavam eles, né, amor? Olha lá. Dobrou a perna, Felipe. Ah, meu Deus. Ai, fofinho. E aí, eu perguntei pra ele se todos os elefantes são daqui. Todos eles são daqui. Sempre daqui. E ela, em especial, e os outros que são cegos, sempre tem alguém com eles. Pra poder guiar eles. E estar com eles, né? Porque, infelizmente, é isso. Esse aqui é o dela. A gente chegou numa outra área aqui. Ah, é uma área de clínica. Ele deve estar com algum problema. Por isso que ele tá aqui. Essa aqui tá com o joelho quebrado. Oh, meu Deus do céu. Oi. Oi. Ele disse que ela... Eles não sabem por quanto tempo ela vai ficar aqui. Porque, gente, é um joelho de um elefante quebrado. Ele sabe se vai ficar alguns meses, esse ano. Que incrível. Oi. Ai, coitadinha. É tipo uma clínica mesmo, né? É uma piscina. Ah, aqui a piscina dela. É tipo uma rampa vai diminuindo até ficar fundo o bastante. Aqui tem outros elefantes também sendo tratados. Olha que bonitinho. Eles foram resgatados. Tem dois anos e o outro tem um ano e meio. Ah, obrigada. Ah, obrigada. 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 Acho que eu tô escondendo não. Que bonitinho, pequenininho. Que gracinha. Oi. Que lindo, né? Que fofinho. Olha lá, eles na água. Olá. Olha o bebezinho. O bebezinho aprendendo com a mãe ali. Olha. Não briga com ele. Coitadinho. Ele é bebezinho ainda. Ficou chateado. Olha lá, esse cachorro quer pegar a criança também. É igual a Matias. Quer soltar meu irmão e a criança. Ah, isso é incrível. A mãe ou o pai tá ali, ó. Do lado só. Será que os dois bebês foram resgatados sem os pais? E esses viraram os pais deles. Eu tentei perguntar porque ele não me entende. Ele não entende quando a gente pergunta. Não, aqueles ali tem um ano e meio e dois. Ok, entendi isso. Mas eu não entendi, tipo, se eles foram resgatados sozinhos. E isso aqui virou a família deles. Ou foi resgatado uma família inteira, entendeu? Você pergunta a mãe. Eu vou perguntar, tá bom. Eu vou perguntar. Amor, olha que graça. Ai, que lindo. Vindo todo molhado. Eu falo que sempre é pra deixar ficar na lateral, nunca na frente. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Vai correndo. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Tá nem aí. Olha. Olha a minha frente, você, vai aqui. Me deixa em paz. Sai você também. Ai. Então, descobri. Eu perguntei pra eles se eles são uma família. Ele falou que eles são amigos. Eles foram todos resgatados em diferentes momentos. Mas que hoje eles se consideram uma família. Amor. Eles brincando lá, ó. Gente, olha isso. Ai, que delícia. Ai, ele entrou mesmo. Ai, meu Deus. Como é que ele vai sair daí, Felipe? Ai, ele tem muito jeito. Olha, meu amor. Ai, meu Deus. É bem filhote, né? Espírito de filhote. Ó, ele veio se molhar. Agora ele tá jogando areia nas costas. Aí vai chegar o bebezinho. Eles são muito desengonçados, esses bebezinhos. Aí eles vão aprender. Olha lá, ó. Ó, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Ó, a gente veio aqui de perto ver. Olha lá, ele tá jogando. Ó, meu Deus. Vocês ouviram isso? Olha, Felipe. Fica aí, meu Deus do céu. Olha, sentou nele. Felipe, ele tá sentando. Sentou nele. Sentou. Igual o Valentim faz camuna. Jiu-jitsu, menina. Olha, meu amor. Não acredito nisso. Eles tão realmente brincando. Ó, eu vim mais pra frente aqui pra mostrar eles comendo. O pessoal alimentando eles. Aí tá chegando um senhorzinho ali, pra comer também. Se juntar os amigos. Aí eu perguntei pra ele se eles brigam entre eles. Falou que sim. Então eles são territorialistas. Então, aquela família de amigos fica aqui. E se vier outro elefante, eles vão brigar. Então, eles são territorialistas. Gente, a comida tá vindo. Eles tão vindo correndo. Olha. E eles tão vindo mesmo. Que bonitinho. Ok. O cachorro é inteligente. É, o cachorro. Ele tava assim, não fica perto do cachorro. Tipo, não é a questão os elefantes. Olha lá, gente. Como eles são inteligentes. More. Ele sabe onde vai vir a banana. Se você quiser, take a foto. Ou você pode estar em torno. Olha o cachorro. Olha o cachorro brigando com o búfalo. Mordeu o búfalo. Felipe. Comendo banana. Que coisa mais linda. Com casca mesmo. Bebezinho, amor. Me enfia a tromba dele em todo lugar ali, ó. Vou pegar a banana que caiu. Olha como ele joga. Olha que rápido. Ai, gente. Não tô apaixonada. Nossa, que lindo. Os bebezinhos são muito fofinhos. E você vê que eles tão aprendendo, né? Amor, agora que eu vi que ele tá lá em cima. Você tinha reparado? Eu tava procurando o bebê. Ele tá lá em cima. Ele tá aprendendo. Olha, ele não consegue ainda. Será que é a pressão? Vai, que é a pressão. Vai, bebê. Vai, você consegue. O que é que eu põe essa foto? Vamos. Aê. Fica uma amizade. Ah, ok. Ele tá procurando por comida. Olha a minha mala. Ele falou que ele tá procurando leite nessa elefante grande. Ele tá procurando leite nessa elefante grande. Ei, DVD. Mãe. Olha o que é, ó. Olha o que é, ó. Olha o que é leite. Ah, gente. Mas ela é a mãe dele? Gente, a gente não consegue... É o mistério do dia, é esse, entendeu? A gente não sabe se ela é real a mãe dele. Eu perguntei e falei que não. Olha, amor, é ali em cima, ó. Os mamilos dela. Eu não sabia disso. 35 anos, 50 e 16. A mãe dele. Mãe. É o mistério do dia. E aqui são os bebês. Dois e um ano e meio. A gente veio ver outra família. Vocês estão vendo que tem um bebezinho ali no meio, ó. E aí ele falou que esse bebê não se junta com os outros porque ele é terrível. Terrível. Os outros não gostam dele porque ele é muito ativo, muito imperativo, assim. E tanto é que, pra vocês terem noção, ele quebrou. Ele quebrou a grade e eles tiveram que fazer uma grade mais reforçada por conta desse bebê, gente. A gente chegou aqui pra ver mais elefantes. Aquela ali. E essa aqui. São mais duas ceguinhas que eles têm aqui. O macho quebrou a coluna dela. Ah, tá. Não, 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 não. Ele falou que ela não tá sentindo dor, então... Ele falou beck, né, tipo, mas se uma pessoa quebra a coluna ela fica tetraplégica ou paraplégica, né. Não sei em que sentido, onde quebrou, deve ser o... como é que fala? O quadril. É porque eles tentam fazer crossbreeding, né, obrigar eles a transar pra ter mais filhotes, pra ter mais elefante pra trabalhar. É por isso de forçar muito, assim. Não aqui, né, gente, óbvio. É no lugar onde ela foi resgatada. Então, então, no lugar onde ela trabalhava, eles obrigavam ela a ter relações com o macho e aconteceu isso. Por isso que ela tá aqui, né. Posso tocar ela? Sim. Ela tem uns pelinhos. É, é muito legal esses pelinhos. Olha que legal aquela parte que ela... Segurada. Que gracinha. Aqui, ó, tem uns pelinhos. Aproveitando, então, a deixa dela, do que aconteceu com ela, do lugar que ela trabalhava, do que ela sofreu, enfim. Pra pedir pra vocês repensarem se vocês forem os turistas que sobem elefante, sobem camelo, usam animal como charrete, cavalo, enfim. Pra vocês tomarem cuidado, ter consciência de que essas coisas acontecem, né. Animais não são feitos pra isso. Então, se você faz, repense. E se você não faz, ótimo. E eu espero muito que vocês estejam gostando dessa experiência aqui, que tá sendo fantástica. Ser real. Essa aqui é mais uma cega. Imagina um animal desse peso cego, mano. Bizarro. Ele tá mostrando pra gente a catarata. Ela tem catarata. Não sei se dá pra ver o branco. Ali, ó. Dá pra ver, né? E as telhinhas. Ali tem a parte dos cães. Ele falou que são 800 cachorros. E as pessoas, ele tá falando aqui, né, que são 800 cães. Eles não ficam todos soltos, porque são muitos cães. Mas, todo dia, eles saem pra andar. Eu tava contando assim, pra você saber qual que é a idade deles. Se eles são... Idade não, né, ao certo. Se eles são velhos ou novos, eles vêm pelas têmporas, né. E aí, quanto mais funda a têmpora... Ó, você aqui tem 75 anos. Ó, é funda a têmpora. Aqui ele tem 50 anos. Já não é tão funda. Falou que essa aqui, que chegou agora, mas ela é bem boazinha. Sociável, né. Então, o ex-dono não judiava, provavelmente. Cuidava bem, assim. Tem também, né, gente? Que maltrava. Claro, mas assim... Não é certo, né? Eles não são feitos pra isso. Eles caem na real, assim. Até o documentário que eu vi é um pouco disso. Eles têm o trabalho de conscientizar os donos, assim, ó. Ah, que legal isso. Não só julgar, né. Existe disso, trazer pra cá. Sim. Que bom, né, que tem. Vou deixar o documentário aí pra vocês, na descrição, pra vocês assistirem. Eu não assisti esse documentário, eu preciso assistir. Ó, como elas são mais velhinhas, eles picam a comida pra elas. Tá vendo? Tem um dentinho mais prejudicado. Aqui, um prato digno, né? A gente acabou de almoçar. Na verdade, a gente ficou uns 30 minutos sem fazer nada. E agora a gente tá seguindo os elefantes pra hora do banho deles. Porque agora a tarde começa a esquentar. E eles começam a ficar com calor. E é muito legal, todos eles vindo, ó. A gente tá seguindo esses dois aqui. Pra ver eles tomarem o banho deles aqui no rio. Olha eles chegando. Com o banho deles. Com o banho deles. Com o banho deles. Com o banho deles. Que legal. E eles vão para o outro lado? Com os babás deles. Eu acho que só tem um babazinho mesmo. O babá deles. Olha. Aqui não é muito alto. Eles não querem mais banho, eles estão saindo. Aí a gente vai ver eles nadando. Ó, meu Deus, que coisa mais linda. Eles mergulham na parte mais funda ali do rio. Olha ali. Olha lá ele. Ah, que gostoso. Ah, meu amor. Eles já estão mais avançados, que os outros já se dão banho. Achei que eles estão velhinhos, ó. Eles estão despreocupando de ser levados. Não, também, né? Também tem como. Eles vieram cumprimentar a gente, né? Sei, eles falaram que não. Qualqueria comida. Olha lá, eles voltando do banho. São esses que mergulharam. Então, bora. Essa aqui é a última. Vista desse lugar, porque a gente não vai voltar aqui. A gente está indo para a nossa última parte do passeio e do dia. Olha lá, vem eles. O cabelo de mato. Olha ele, vem aqui mesmo. Achei que a gente fosse descer. Que bonitinho. Gente, o que que aguenta? Esse cabelo de mato. É por causa das moças que ele estava falando. E aqui, a gente está preparando... A gente e ele, né? Preparando os snacks que a gente vai dar agora para eles. Que legal! Na verdade, o nosso tour, ele é um tour que as pessoas não vêm muito para essa área aqui. Se chama Skywalk Tour. Que a gente vem e fica nas alturas. A gente não vai até os elefantes. Então, eles ficam ali. Tem dois aqui. E aqui não está pronto. Então, tem essas pontes, digamos. Isso aqui é uma área, uma estação de alimento dos animais. Todo canto tem uma estação dessa. E as pontes, elas... Aqui está pronta as pontes, na verdade. Só que a área para os elefantes não estão prontas. Precisa de mais árvore. Como eles gostam de ficar na sombra, eles precisam de mais árvores. E aí, o pessoal daqui da reserva precisa plantar mais árvores. Mas, quando estiver pronto, eles vão trazer cerca de 30, 40 elefantes para cá. Lá do parque onde a gente estava. Para cá. Que é aqui do lado, gente. Deu dois minutos de carro. A Mose vai alimentar ele. Ai, que legal! Que fofinho! Eu segurei. Aqui, ó. Fofinho, já. Fofinho. Dá mais. Aqui, outro. O outro. Dá mais, Trompe. Lindo. Ai, que lindo. Ai, que demais. Acabou, gente. Não tem mais. É isso por hoje. Olha, meu amor. Olha que legal. Como que é aqui. Tá vendo? Tem essas pontes. Então, o pessoal fica só aqui em cima. Poucas pessoas que trabalham aqui que vão lá para baixo. Não tem contato direto com o elefante. Ele jogou umas bananas ali para ele. Tá inspecionando para ver se tem comida aqui. Eu não tenho comida, fofinho. Ah, gente. A gente conheceu um americano agora. Nossa, super gente boa. Ele é de Nova York. E a gente estava conversando. Ele está aqui por uma semana. Com a família, a galera do trabalho. Hoje é o terceiro dia dele, né? E o terceiro... Eles lavaram já a comida, as frutas e tal. Já organizaram as coisas para os animais. Já trataram cocô de elefante. Enfim. Já limparam. E hoje é o terceiro dia. Eles foram num parque. Santuário. Não sei se é um santuário. Mas aqui do lado. Porque os donos daqui estão tentando convencer os donos do outro lugar a se juntar. Transformar, né? Transformar o lugar lá. Porque eles têm algo parecido com isso aqui. Por quê? Porque lá não é igual aqui. Lá eles lavam tantos elefantes. Por quê? Porque isso é lucrativo para eles, né? Lavar elefante. Turístico. É o que eu falei para vocês do turismo responsável. Eles lavam tanto elefante que a pele do elefante sai. Então, todos os elefantes... Ele mostrou. Ele falou assim, eu não poderia estar mostrando isso para vocês, mas eu vou mostrar. Aí ele fala sobre... Ah, não. A gente está entrando na área dos gatos. Mas só para concluir aqui. Não deveria estar mostrando, mas eu vou mostrar. Porque a gente ficou ali conversando, né? Aí ele disse que a pele fica saindo. O cocô dos elefantes lá tem muito cheiro ruim. O cheiro ruim é um tipo de cocô diferente, sabe? Não é um cocô saudável. Você sabe que existe cocô saudável e não saudável para a gente, né? Humanos. E lá também. Então, eles veem que lá o cocô não é saudável. O cheiro do cocô é um cheiro ruim, sabe? Enfim. E aí agora a gente está vindo aqui com os gatos. Mas é isso. Eu achei incrível. É uma semana de voluntariado que ele está fazendo. E ele conversando, passou essa experiência para a gente. E agora eu estou passando aqui para vocês. Ai, gente. Agora eu vou mostrar para vocês os gatos. Olha lá. O Felipe atrai o gato amarelo. Gente, olha esse lugar. Esse é o 360. Olha quanto gatinho. Que delícia. Nunca estive em um lugar desse. Quanto gato. Está vendo aquilo ali? Para eles não pularem. Sabe? Eles escorregam. Se eles tentam subir ali. Deixa eu finalizar aqui o 360. Nossa, que delícia de lugar, hein? Olha lá. Ai, como é igual o Valentim. Olha lá, amor. Igual o Valentim gosta de lamber. Oi, querido. Meu Deus, quanto gato. Olha isso. Olha isso. Eles estão esperando. Gente, aquilo ali parece um leão, olha. Coitado. Nossa, tem de todas as cores. Quantos gatos são que ele falou? 1.500. 1.500 gatos? Nessa área aqui são 500. Tem mais duas áreas de 500, cara. Nossa, gente. Incrível. Eles sobem. Amor, eles estão escolhendo suas bandejas agora. É esse aí que você vai levar, amor? Ai, que pequenininho. Eu sei, é o teu amigo do Valentim. Não tem de novo, não é? Eles são muito carinhosos. A gente vai dar uma olhada aqui. Ai, que gracinha. Olha, tem gato em todo lugar. Ai, meu Deus, parece uma creche de gatos ali. É tipo o Valentim e a Luna atrás de mim, só que aqui tem 500. Ai, o que é isso? Ah, eu não sei. É, eles são carnívoros, né? Os gatos são carnívoros. É, eu acho que é. Muito legal os elefantes, mas... Legal, mas os... Ai, não. Não tem de novo. Nossa senhora. Quanto legal. Olha lá, eles chegam arranhando ali. Ufa, chegamos aqui no Airbnb. Foi uma hora até aqui. E estamos mortos. São 4h10 da tarde, mais ou menos. E, nossa, sensacional. Sem palavras. Eu espero muito que vocês tenham gostado, sentido essa energia incrível daquela paz, daquele lugar, sabe? E fica de dica também pra vocês, quando vierem pra cá, lembra de ir pra lá se vocês estiverem afim. Fica de dica esse lugar. Tudo que eu mencionei eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo. E deixa seu joinha pra eu saber que você tá gostando. E isso me incentiva muito a trazer mais vídeos como este para vocês. Então, foi isso por hoje. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.